Foi publicada hoje uma lei que aumenta as ações de combate à corrupção. A nova regra prevê a responsabilização das empresas que fraudam licitações ou corrompem servidores públicos. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem os detalhes. Boa noite, Isabela. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pela nova regra, empresas que participam de esquemas de corrupção podem ser multadas em até 20% do faturamento. E sobre esse assunto eu converso agora com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira. Boa noite, secretário. O que muda com essa nova regra? A nova lei cria um mecanismo efetivo de punição de empresas que praticam fraude e corrupção contra a administração pública. Antes dessa lei, nós tínhamos mecanismos efetivos de punição tanto do servidor público envolvido em corrupção como do empregado da empresa envolvido em corrupção. Agora, teremos um mecanismo que permite a punição do principal beneficiário pelo ato de corrupção, que é a empresa que acaba tendo lucros exorbitantes com a prática desse ato. Então, na prática, o que acontecia antes é que a gente punia o servidor, punia o dono da empresa, mas a empresa continuava existindo, por exemplo? Exatamente. O sistema anterior dificultava muito a punição da pessoa jurídica. Agora, com a nova lei, ela estará sujeita a uma punição tanto em âmbito administrativo quanto no âmbito judicial. administrativamente, ela estará sujeita a uma multa de até 20% do faturamento, além de uma declaração que impede ela de efetivar novos contratos com a administração pública e, no âmbito judicial, ela ainda estará sujeita a uma punição que pode chegar à suspensão de suas atividades, à dissolução da empresa e também à proibição de receber financiamento qualquer benefício da administração pública. É uma lei que fecha um ciclo de combate à corrupção? Exatamente. Nos últimos 10 anos, o governo tem trabalhado intensamente no fortalecimento dos mecanismos de combate à corrupção em todo o país. Nós tivemos a criação do Portal da Transparência, fortalecimento da CGU, tivemos a aprovação da Lei de Acesso à Informação e, agora, com essa nova lei, que pune o principal beneficiário pelo ato de fraude ou de corrupção, ou seja, a empresa que acaba lesando o patrimônio público e também lesando as outras empresas que concorrem dentro das leis, pagando direitinho os salários e encargos trabalhistas e seus impostos. Com essa nova lei, teremos, então, a melhora do ambiente de concorrência e a proteção do patrimônio público. E como é que as empresas podem prevenir que aconteça algum caso, algum envolvimento em corrupção com seus funcionários? Entre os diversos critérios que prevêm o dimensionamento da multa ser aplicada a essas empresas, da punição a ser aplicada, está a previsão de que as empresas que adotarem medidas para impedir que seus empregados pratiquem atos de corrupção ou de fraude, como, por exemplo, a adoção de um código de ética interno, a adoção de seminários, conscientizando os seus empregados a não praticarem esse tipo de ato, terá sua pena, pode ter sua pena reduzida a critério da administração pública. Muito obrigada, secretário, pelas explicações. E se você tem alguma denúncia, algum documento que prove envolvimento em corrupção, denuncie. Basta entrar no site da CGU, www.cgu.gov.br. Renata.